Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um da série Semana Todo Dia e hoje eu vou mostrar pra vocês o que as crianças vão levar de lanche pra escola. Bom, essa aqui é a lancheira do Enzo, tá? A do Natal e do Enzo são igual, só que a do Enzo eu deixei esse lacrezinho aqui pra mim saber que é a dele. Bom, o Enzo vai levar sucrilhos, é só um pouquinho que ele não come muito, ó, sucrilhos, esse eu consigo montar com uma mão só, tá? Vai levar sucrilhos, então, vai levar uma bolachinha salgada, pit stop sabor queijo, vai levar uma maçã, um danoninho, esse verde, acho que é de maçã verde esse aqui, foi ele que escolheu, eles sempre escolhem o lanche que eles querem levar. E vai levar um chamito, que é o leite fermentado, de 120 gramas, ó, gente, que é aquele grandão. Então, esse é o lanchinho do Enzo, eu só não vou mandar suco pra eles, eu compro aqueles suquinhos de caixinha, porque a minha mãe deu pra eles uma caixa com muitos suquinhos e deixou na escola, então não preciso mandar por um bom tempo. Bom, agora, vamos à lancheira do Natan. Bom, então, a lancheira é igual, o Natan vai levar bolachinha salgada também, pit stop sabor queijo, vamos ver se eu consigo, gente, organizar elas. De fruta, ele vai levar uma maçã e tomatinhos cerejas. Também vai levar o chamito, de 120 gramas, ó, grandão. Vai levar o da NET, gente, que eu mostrei no vídeo, já pra vocês, da NET de chocolate, que vem os granulados, ó. E ele também tem suquinho na escola, então, não vou conseguir fechar. Então, esses são os lanches dos meninos, tá? Vou deixar aqui do lado. Agora, eu vou mostrar pra vocês o lanche da Alice. Pra Alice, eu fiz um suquinho de beterraba, ó. Então, já vou mandar. Ela vai tomar isso aqui num turno só, e daí no outro as prof vão botar chazinho ou água pra ela, tá? Ela vai levar bolachinha. Ela já tá comendo bolachinha, gente. Essa aqui é aquela Isabela, da marca Isabela, aquela da vaquinha. Eu só cortei, né, quebrei elas pra caber dentro do pote, tá? E ela vai levar duas frutinhas, uma pra de manhã e uma pra de tarde. Já tá aqui no potinho pronto, ó. Bom, voltando, que eu tive que parar pra poder abrir, né? Esse pote aqui, então, tem mamão. Olha que lindo, gente. Já tá cortadinho, sem açúcar, é só mamãozinho, gente. Não acrescento nada na fruta. E aqui eu tenho abacate. Olha que lindo, gente. Também não tem açúcar, não tem nada. Bom, pra Alice é isso, então, pessoal. E esse aqui é o lanche dos meninos, tá? A Alice ainda não tem lancheira, então eu separei uma sacolinha. Vou botar os potinhos tudo aqui dentro. Eu preciso providenciar uma lancheirinha pra ela, né? Vamos ver. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu faça mais vídeos assim, mostrando o lanchinho das crianças, é só deixar nos comentários que eu começo a fazer mais seguido, tá? Então, um super beijo. Muito obrigada por estar aqui me acompanhando. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente.